Fala moçada, bora pra mais uma aula do curso Central de Ajuda completo e passo a passo. E como você pode ver, eu já mudei o layout do nosso curso, por quê? Nosso curso tem como objetivo ensinar tudo pra vocês sobre Central de Ajuda. Então nada melhor do que entrar na Central de Ajuda e explicar tudo aqui dentro mesmo. Então bora lá. Como eu ensinei pra vocês, eu entrei no site Central de Ajuda, posicionei o mouse em anunciar e vim aqui em consideração de marca, que é aumento de consideração de marca e tô aqui agora. E nesse aumento de consideração de marca, ele vai nos explicar o quê? O Facebook, a Central de Ajuda, vai nos explicar sobre tráfego, engajamento, instalação do aplicativo, visualização de vídeo e geração do cadastro. E o Facebook nos explica que o objetivo de tráfego pode ser usado pra tráfego no teu website e tráfego no teu aplicativo. E ainda aqui ele fala que pode enviar pessoas a um destino como site, aplicativo ou conversa no Messenger, ok? Então, pra que você vai usar o seu objetivo pra enviar as pessoas pro teu site? Porque às vezes você tem um e-commerce ou você tem um artigo que quando as pessoas lerem aquele artigo, você usa gatilhos mentais e copies que podem fazer com que a pessoa compre. O aplicativo é pra pessoa ter o seu aplicativo instalado e você for fazendo ofertas, tá bom? O Facebook nos explica aqui também que você pode usar anúncios só pras pessoas que instalaram o seu aplicativo. Vamos supor que você quer fazer uma oferta, quem faz bastante isso são os marketplaces, que vão e fazem as ofertas e como você já tem o aplicativo instalado, você clica em comprar e já te direciona pra aquela página, o aplicativo, onde você já vai fazer a compra daquele produto, onde tem tudo sobre o produto, uma página específica sobre o produto. E aqui o Facebook nos mostra quais as plataformas aceitam o objetivo de tráfego, Facebook e Instagram. Você vai falar, ah, mas só tem o Facebook e Instagram. Não, tem o Audience Network, que são os outros aplicativos, mas ali você não vai, ali não é possível você fazer tráfego no site. Tráfego no site é só Facebook e Instagram. E aqui embaixo ele nos explica quais são os formatos de anúncio que você pode escolher pra esse objetivo. Foto, vídeo, carrossel, apresentação multimídia e coleção. Tá bom? Então, esse foi o objetivo de tráfego. Para os próximos vídeos eu vou explicar tudo sobre cada um desses objetivos aqui. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, me segue no Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube pra continuar recebendo todas as aulas desse curso. Beleza? Então, até a próxima. Tchau.